Hoje, dia 16 de junho de 2021, a Polícia Militar realizou a operação para verificação de denúncia de tráfico de drogas. Os autores foram surpreendidos aqui na sacada comercializando a droga. A gente já achou alguns itens aqui que comprovam a traficância de droga nesse lugar. Alguns appendorts, uma peneira para refino da droga, muitas embalagens, walkie-talkie para comunicação, várias drogas aqui embaladas prontas para venda. Uma balança digital. Nesse momento está sendo aplicado o campo de face para verificar se existem algumas outras drogas no local. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL